Nesta segunda-feira, a partir das 10 horas, estaremos no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, fazendo audiência pública, é uma questão legal, de lei, com toda a sociedade, com o governo do Estado, com as entidades da sociedade civil, com meus colegas, deputado estadual, discutindo a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. É exatamente a questão do recurso, onde é que nós vamos colocar o dinheiro do povo piauiense? Não só aquele recurso que é originário aqui, mas os repasses, os empréstimos, todas as prioridades. Nós temos os prazos de emendas, nós temos os prazos de ajustes, mas com certeza, eu espero até o final da primeira quinzena de julho, está aprovando o relatório do final no plenário da Assembleia.